Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é o Michel Teló, tô aqui pra convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no carnaval no estádio Zé Calemos, tô esperando vocês lá, um beijão, valeu turma! Uma quantidade expressiva de lixo foi jogada em um terreno baldio no bairro Pontal em frente ao fórum, o montante de lixo jogado no interior de um terreno chama a atenção de quem caminha ou anda de bicicleta pelo calçamento, a dificuldade de manter em ordem os terrenos baldios do bairro Pontal vem se agravando com o tempo Em setembro do ano passado, a prefeitura já havia notificado proprietários do bairro a realizarem o cercamento dos terrenos para evitar cavalos soltos, principalmente na avenida Dom Vicente Xera, principal via que liga o centro da cidade ao bairro Pim Veste